Ele acabou de assumir a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Max Fusse é o nosso convidado hoje no Play Agora Entrevista. Obrigada por ter aceito o convite, já com essa agenda diferenciada. Na presidência é mais corrido, né? É bem mais puxado, vários compromissos, representando a casa e outros compromissos que já tinha como parlamentar e agradeço o convite e a oportunidade. Bom, o senhor já fazia parte da mesa diretora, agora teve essa mudança e assumiu a presidência. O que muda na prática? É, eu já era ordenador de despesas como primeiro secretário, a gente, eu e o Botelho, fizemos uma administração de valorização do recurso público, de muita economia, conseguimos devolver esse recurso ao governo do estado para uma série de investimentos aí, ampliação do metropolitano, novos leitos de UTI, investimentos na segurança pública, agricultura familiar, social, enfim, em várias áreas e muda na gestão da casa praticamente nada. Talvez mude o perfil do presidente, diferente do perfil do deputado Marques, eu quero fazer algumas ações fortes voltadas para a área social, mas o básico e a gestão da casa nós vamos manter da mesma forma, valorizando os recursos públicos administrados da Assembleia Legislativa. O deputado Botelho, ele tinha esse tom mais de conciliador, né? De transitar muito bem entre ali os deputados. E qual que é o perfil do presidente Matsuzzi, agora? É, o Botelho foi eleito três vezes presidente, não é fácil, não é para qualquer um, é um parlamento com 24 deputados de regiões diferentes, perfis diferentes, projetos diferentes. Eu quero procurar também bastante diálogo, bastante conversa, me espelhar nessa parte que deu certo da gestão do Botelho, e imprimir o meu ritmo, a forma de gestão, mas com muito diálogo também, que eu acho que a gente tem que ali valorizar sempre a maioria, seguir as determinações de todos os pares, o presidente apenas representa a casa e ajuda nessas decisões. O senhor falava, né, que a meta da gestão era restabelecer o equilíbrio financeiro da Assembleia. Há muitos excessos ali no parlamento? Não, a gente cortou muito. Então, a gente já vem há um bom tempo com cortes, com essa devolução, sem aumentar do décimo, devolvemos mais de 100 milhões. Então, a gestão do Botelho comigo aí, a mesa de diretores e todos os deputados, a gente conseguiu fazer um avanço importante. E, lógico, a pandemia também facilitou, porque parou as audiências públicas, parou os transportes, passagens, enfim, diárias, esses gastos do dia a dia da Assembleia, mas a gente conseguiu fazer uma economia e não diminuiu nada de estrutura para os deputados em termos de ter condição de atender as bases, de fazer os encaminhamentos, fazer os projetos. A Assembleia Legislativa nunca apresentou tantos projetos como apresentou nos últimos dois anos. Então, a gente conseguiu ajustar, economizar, mas sem deixar faltar nada aos parlamentares para que eles pudessem fazer o seu trabalho. Os cortes vieram mais de onde? Onde vocês conseguiram economizar mais? Em todas as áreas, combustível, transporte, as audiências, eventos, foi meio que geral, diárias. Então, em todas as áreas a gente conseguiu fazer economias importantes. O senhor também tem um bom tráfego ali com o governo do Estado, com o governador Mauro Mendes, e agora, essa semana, teve essa celeuma do decreto com as novas medidas restritivas em relação ao combate à Covid-19. O senhor acredita que essas medidas demoraram a ser tomadas? Não, acho que foi tomada no momento certo, porque elevou-se muito o número de leitos de UTIs ocupados. Outros estados já sem condição de ofertar leitos de UTIs, então a gente precisava fazer alguma coisa. Acho que o governador fez a medida menos impactante, que outros estados fecharam totalmente. Então, foi a menos impactante para que realmente desse uma chacoalhada, como diz o outro, na população, porque muitos já estavam achando que não tinha mais pandemia, que estava tudo tranquilo, e realmente não estava levando muito a sério esse período que nós estamos passando. Então, acho que com isso, chama os meios de comunicação para o debate, conscientiza mais a população, e com isso, eu espero que a gente consiga melhorar os números de leitos de UTI disponíveis. Nós abrimos 30 novos leitos essa semana, 20 na Santa Casa e 10 em Sinopse. Tem algumas expectativas de abrir mais alguns leitos, mas com uma dificuldade muito grande, dificuldade de profissionais que estão aí há um ano estafados, numa rotina muito forte com a questão do Covid, e também de medicamento. O Brasil todo, uma demanda muito forte, muito grande, os preços subindo, às vezes pode até faltar em alguns locais, como faltou oxigênio em Manaus. Então, é uma problemática que a sociedade, principalmente todo mundo, tem que estar muito consciente disso e fazer a sua parte. Essa semana se falou muito também sobre os recursos que vieram do governo federal para o Estado para serem usados no combate à pandemia. O senhor acredita que eles estão sendo bem empenhados? Tá, tá se investindo. Lógico que tem que ter um acompanhamento forte dos órgãos de controle, da Assembleia Legislativa. A Mato Grosso, diferente de outros estados que montaram os hospitais de campanha, muitos já fecharam e agora terão que reabrir, Mato Grosso fez estruturas próprias, fixas, em vários locais. Isso aí é positivo, porque a gente mantém essas estruturas e pós-Covid também já fica essas estruturas organizadas para a gente fazer o tratamento de saúde do dia a dia. O senhor, pessoalmente, já fez essa vistoria, por exemplo, nos hospitais, para ver esse empenho desses recursos? Já, já fui em alguns, é lógico que não fui em todos, mas o gasto realmente muito alto, em virtude do tanto que aumentou de UTI, o governo federal esse ano parou de fazer o repasse, tem um compromisso que vai fazer retroativo, uma contrapartida aí que é uma parte do governo federal, uma parte do governo do Estado, onde é municipal, uma parte do município, e o Estado está segurando isso aí. Felizmente, as contas do Estado estão muito bem organizadas, têm condição de fazer esse aporte e esse é o momento que nós temos que investir em duas áreas prioritárias. Temos que investir muito na área da saúde, para poder dar um alento à nossa população e também na área social, porque realmente existe um problema social e econômico muito forte aí na rua. Desde o início da pandemia e voltando ainda à questão do decreto, está havendo uma divergência muito grande entre o governador do Estado e alguns prefeitos, principalmente o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. E muitos dizem, inclusive o Ministério Público e a própria Justiça, que essa divergência não é boa, não é saudável para a população, para ajudar no combate à pandemia. Como é que o senhor vê essas divergências? E como é que o senhor tenta ou pensa em costurar essa, digamos, união novamente entre o prefeito e o governador? Eu acho que a costura ninguém consegue, ninguém vai conseguir fazer. Não dá mais? Não, eu acho que depende muito dos dois mesmo, dos perfis dele, da conversa entre eles. É lógico que todo mundo gostaria de ver essa harmonia, até nas decisões em conjunto, decisões importantes para a capital, decisões importantes para o Estado, são dois líderes políticos aí. E a gente, eu como presidente da Assembleia, como os demais deputados, a gente vai procurar sempre manter um diálogo, as portas abertas, para realmente fazer o melhor, unir as forças e as energias para o melhor da nossa população. Mas o cabo de guerra está aí, não tem como desfazer. É difícil, bem difícil. Essa semana foi votado também o projeto de lei, que justamente regulamentava os valores, as multas, as punições. Como é que ficou de uma forma geral? Não, ficou R$ 500,00 para a pessoa física, R$ 10.000 para CNPJ. Eu acho que essa multa não tem que ser aplicada. Se for aplicada em alguém, esse dinheiro vai para a compra de cestas básicas, para atender as famílias que mais precisam, mas é mais pedagógico. Eu acho que a conscientização, a população, espero que esteja bastante consciente, eu acho que vai haver uma fiscalização maior por parte da população, porque não adianta uma festa no meu condomínio, na casa do lado, ou na minha casa, ou seja, os vizinhos vão fazer essa denúncia, porque não adianta um se cuidar se os outros não se cuidam. E é por isso que nós chegamos nesse ponto. A Assembleia, durante esses últimos meses, foi chamada de covidário, inclusive, né? Porque tem muita gente que circula por lá, e muitos parlamentares, inclusive, foram infectados, né, deputado? Realmente, por isso que a gente tomou a medida de restringir o atendimento ao público. São 2 mil pessoas por dia que visitam a Assembleia, e não são 2 mil pessoas de Cuiabá, de Vargas Grande, não. Dos 141 municípios, muitas pessoas vêm de 1.000 quilômetros, 1.200, 1.300 quilômetros da capital. E nós estávamos tendo todos os gabinetes, 2, 3, 4 casos, secretarias da casa, quase todos os servidores. Então, realmente, para proteger os nossos servidores, e também para proteger a população que procura a Assembleia, o atendimento somente está virtual, os deputados estão atendendo de forma virtual, para a gente fazer uma sanitização da Assembleia, para a gente poder dar uma tranquilidade aos nossos servidores, mas também essas 2 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas por mês, que visitam a Assembleia Legislativa, atrás de algum serviço, algum entendimento, algum projeto, e realmente essas pessoas estavam sendo colocadas em risco. Então, é toque de colher nas ruas e lockdown dentro da Assembleia. É, dentro da Assembleia, só o virtual, né? As sessões virtuais, o serviço interno e o atendimento ao público só virtual. Em relação ao consórcio de vacinas, como é que o senhor se posiciona? A Assembleia tem articulado também, junto com o governo do Estado, para tentar comprar a parte da União, esses imunizantes, né? Todo o apoio que o governo do Estado, a Assembleia já deixou claro, todo o apoio que o governo precisar, que o governador Mauro Mendes precisar, para a compra de vacina, para buscar essas alternativas, ele tem o apoio irrestrito da Assembleia, de todos os seus parlamentares, porque entendemos que esse é o caminho, precisa ser feito isso. Infelizmente, nós vacinamos ainda uma parcela muito pequena da população, nós precisamos avançar nessa direção. É lógico que tem dificuldade, porque todo o mundo quer comprar vacina, todo mundo está atrás, todo mundo está querendo, querendo mais rápido, mas o governador está indo atrás, está procurando comprar, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. Se conseguir uma alternativa, mesmo o governo federal falando que se algum Estado comprar, ele vai requisitar para a distribuição de todos os Estados, excelente, é de mais um lugar que vai vir, vai no governo federal, distribui, Mato Grosso vai ser beneficiado, depois o governo repõe esse dinheiro ao Estado. Eu acho que é bastante positivo e a Assembleia dará todo o apoio nesse caminho, se conseguir fazer a compra. Deputado Matos Russo, atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, obrigado pela presença e um bom mandato para o senhor. Obrigado, Marina, eu agradeço a oportunidade, e como servidor público que sou eleito para um mandato de quatro anos, sempre estou à disposição para prestar conta das minhas ações, e agora, mais ainda, como presidente da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso